Música Produção e mixagens no Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 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 E aí seus baldes, beleza? Eu estava navegando na internet e encontrei esse aplicativo aqui, teste a sua pureza Eu fiquei muito curioso Nesse vídeo a gente vai responder as perguntas que está dentro desse aplicativo que eu não usei ainda, é a primeira vez que eu estou usando e eu aproveitando e gravando para vocês Bora! Música 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 Então, vamos lá, né? Vou colocar aqui meu nome Balde Sacana Vamos ver como é que vamos passar nesse teste Sacana não tem nada, nada, nada Vocês vão ver como de sacana não tem nada Bora, continua O teste de pureza é um quiz apenas para diversão O teste é o quão sexualmente puro é você Com certeza eu vou me sair muito bem Porque eu sou puro de nascença Continuar Qual o seu sexo? Asculinha não Qual a sua idade? Precisa mesmo falar? Vou me meter aqui então Não vale me meter, né? Bora! Você já fez sexo com mais de 5 mulheres? Eita porra, eu não estou pegando mal Quanto mais 5 Não Você já jogou stripping pouco com outro similar? Não Você já engravidou uma mulher? Não Você já fez sexo com uma mulher Enquanto outra pessoa estava no mesmo recinto? Depende, estava participando ou não Ou estava, por exemplo, no quarto E a pessoa estava lá na sala E a gente ia fazer um neco-neco lá Não sei Então eu vou colocar não, né? Eu acho que vale não Você já fez alguns testes de DST com essas veneras? Sim Você já enfiou o dedo no seu... Que isso? Um sem noção foi detectado Os caras colocam uma pergunta dessa em um aplicativo É bicha É bicha Claro que não, hein? Você já se masturbou ou foi masturbado por um homem? Tá doido? Um babaca foi detectado É fora, meu Esse aplicativo aqui parece que é do que? É bicha É bicha Não Você teve mais uma... Você já teve 5... Você já teve mais de 5 transes casuais? Porra, Josh, vai ser babado, viu? Esse aplicativo acha que... Faz pergunta pra... Como hoje Cantões... Rapaz, eu sou um YouTube pequeno Eu tô com dois inscritos Não Vamos lá Você já teve mais de 15 transes casuais? Uma piriguete foi detectada Porra, Josh Você já fez sexo com uma prostituta? Não Você já encontrou seus desejos eróticos para uma mulher? Bom, eu tentei, mas todas as mulheres que a gente fala ignora, né? Vale tentar? Mas eu não concluí, não concluí, então não vale, então é não Não, é... Tentei, sim Eu tentei porque eu falei, né? Então sim Algumas vezes uma mulher já tocou o seu... Peiminha Só de noite Eita porra Ah, com certeza, né? Bom, é esse daí... Eu tô com três mulheres em dias diferentes Rapaz, tô te falando que nunca tenho essa sorte Tá de tempo aí que nada acontece Não Não Você já se masturbou? Ah, com certeza Eu sei que todo mundo já fez É uma mulher Até a mulher fala que não, né? Aí... Eu acho que todo mundo já fez Já praticou pelo menos o tempo todo Então é sim Você já transou com algum parente? Não Você já contou alguma piada? Pera aí, aquela lá... Não tem como voltar, né? Aquela lá, prima... Prima faz parte, né? Aquela lá era sim Mas... A ver, vamos lá Você já contou uma piada de sacanagem para uma mulher? Ah, porque todos dizem que não gostam Então eu nem tentei Ah, não Você já teve um festígio sexual de qualquer tipo? Outro lugar, etc Festígio... Ah... Não Você já fez sexo oral de uma mulher? Sim, um homem que não faz sexo oral de uma mulher Não é homem Você já beijou alguma mulher com os lábios? Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem uma pergunta dessa Sim, você já fez sexo com uma mulher com 10 anos mais nova do que você? É o que eu me lembro Sim Sim, você já espionou sexualmente uma mulher? Não, sim Querendo Sem querer Então, sem querer não é Eu acho que a minha resposta é não Nunca parei assim de ficar espiando É o braço da fechadora Não, é não Você já envolveu sexualmente com uma professora? Nunca tive essa sorte? É bom Você já conversou sobre masturbação com uma mulher? Quer de novo essa pergunta? Ah não, não tá certo Essa é outra pergunta Já, já conversei Isso aqui é o de menos O cara que é a pessoa que não falar aqui Bora Você já transou com alguém do mesmo sexo? Tá doido? É bicha É bicha Nunca? Nunca diga nunca, né? Não, mas nesse ponto eu falo nunca Você já observou uma mulher indo para o banheiro? Ah, que que não observou? Todo homem não observa Você já gozou dentro de uma mulher sem usar camisinha? Não Você já foi pego se masturbando? Não Ou sim? Eu me lembro não, né? Você já fez sexo com mais de 20 mulheres em dias diferentes? Porra de anjo Ó pau no meu cu Ah, dá de sacanagem Já ferrei essa pergunta aqui Com 5, com 15, com 10, agora com 20 É claro que não, meu amiguinho Vamos lá Você já se envolveu Um homenagem atroz Sexo a 3 Se eu tô falando que eu mal tô conseguindo uma Quanto mais duas, três, quatro É não Você já praticou sexo oral com house preto na boca? É claro, é bom É isso que eu já Eu já esqueci Você já fez sexo? Ah, tá de sacanagem a pergunta dessa Faz um monte de pergunta Pior Aí vem com a pergunta Fuleira É sim, é claro Você já fez sexo com mais do que duas vezes na mesma noite com mulheres diferentes? Não Mulheres diferentes? Não Você já teve uma transa casual de uma noite apenas? Sim, eu acho que qualquer pessoa já fez isso Sim, eu acho que qualquer pessoa já fez isso Eu já faço por essa experiência Você já viu uma mulher Até lá Que a gente não viu Eu já vi No X-Video Conta Conta Sim Ela tá calculando Vamos lá, né Vamos lá Vamos ver aqui os resultados E você é 62% puro Caramba, é 62% puro Viu aí? Então, de sacana que eu só tenho um apelido Então é isso Seus baixos Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau Tchau Tchau